Olá pessoal, hoje eu venho apresentar para vocês uma deliciosa receita gente Sobremesa tentação de maracujá, maracujá com chocolate, tá? Eu espero que todos vocês possam fazer em casa porque é super fácil, hein gente? Não tem desculpa de não fazer não, hein? E quem é que não gosta de chocolate, gente? Quem é que não gosta de maracujá, gente? Que isso, tem que variar os sabores também, né? Mas em todo caso, se vocês quiserem fazer de morango, substituir o maracujá pelo morango O suco de maracujá pelo morango, vocês podem substituir, tá bom? Mas pessoal, ficou uma delícia essa sobrimenta, tá? Agora espero que vocês possam fazer em casa para saborear também, tá gente? Porque vocês vão amar, tá? E é isso aí Olá pessoal, hoje eu venho apresentar para vocês uma deliciosa sobremesa Tentação de maracujá, tá bom? Os ingredientes são poucos, tá? E é super prático de fazer Nós vamos usar uma latinha de creme de leite Uma caixinha de leite condensado Um copinho de iogurte natural, tá? Pequeno, iogurte natural E um pozinho de suco, esses pozinhos de maracujá Então vamos pegar esses ingredientes que eu falei agora Vamos colocar tudo no liquidificador Bater aproximadamente por uns 5 minutinhos, tá? É... vai ficar bem consistente mesmo Depois que a gente fizer esse preparo Nós vamos colocar numa travessa, tá bom? Essa primeira base, assim, de maracujá E depois nós vamos preparar um ganache Para colocar em cima Aí o ganache nós vamos precisar de um chocolate meio amargo, tá? E um creme de leite, uma caixinha Nós vamos misturar o chocolate com o creme de leite E levar ao micro-ondas aproximadamente por 15 segundos, tá? Vamos misturar bem Depois que a gente tirar do micro-ondas, tá? E tá pronto o nosso ganache Depois que nós fizermos isso Nós vamos colocar numa travessa É... a camada da sobremesa de maracujá E depois o ganache por cima Depois que a gente terminar esse preparo Nós vamos levar à geladeira Aproximadamente por um... de meia hora a 40 minutos, tá bom? Só pra gelar Porque ele tá tão consistente Que não fica nem muito tempo na geladeira, não Não vai ser necessário muito tempo, não Então, ele vai ficar assim, pessoal Ó... Aqui já está tudo preparado, tá? A parte de maracujá E o ganache em cima, tá? Ó... tem a parte de maracujá embaixo E tem o ganache em cima, o ganache, tá? Fica uma deliciosa sobremesa Pra vocês fazerem... é... pra sua família E eu garanto que vocês vão gostar, tá bom? Então, até a próxima receita E aí... E aí... E aí...